Olá amigo apostador Alessandro da Loteria Aldeota, hoje dia 3 de novembro iniciamos o mês aí com a campanha do Novembro Azul cuide você que é homem, basta sua prevenção lembrando aqui que a Mega Sena da Virada, a previsão do prêmio 350 milhões, a campanha se chamará Mega das Megas porque será o maior prêmio da história da Mega Sena e a partir do dia 16 de novembro o apostador já pode fazer seu jogo paralelo vai ter a Mega Sena regular e 16 de novembro ele pode chegar na Loteria e já fazer a Mega da Virada nós estamos aqui estudando nossos bolões dos jogos próxima semana eu irei gravar um vídeo falando o que nós faremos de bolões da Mega Sena da Virada lembrando que o ano passado a Loteria Aldeota foi campeão de vendas de bolões da Mega Sena da Virada vendemos 2 milhões de jogos e pagamos quase 1 milhão de prêmios então nós aqui entramos muito forte, somos especialistas em bolões de alta dezenas na próxima semana iremos detalhar todos os nossos jogos não podemos esquecer que hoje, quarta-feira, é o sorteio da Mega Sena 65 milhões essa bolada e aqui nós temos bolões de 13, 12, 11, 10 e 9 dezenas o Lucas já já vai mostrar para vocês todos os nossos bolões já registrados bolões oficiais Caixa, que aqui é uma casa lotérica credencial da Caixa Econômica só vendemos o bolão oficiais Caixa e lhe damos a oportunidade de você apostar sem sair de casa você que está escutando ainda, dá tempo ainda, as cotas são limitadas você que está no interior do estado, você aposta também porque nós colocamos seu CPF e seu número completo no verso do bilhete e guardamos no cofre da empresa com total segurança nós temos também com Loto Fácil, 4 milhões acumulados e vários outros jogos acumulados Loteca, 2 milhões, sensacional o Lucas vai mostrar para vocês os bolões passando também para agradecer aqui os 3 mil inscritos do nosso canal do YouTube obrigado aí vocês que prestigiam aí nosso trabalho é sensacional, eu e o Lucas aqui, meu filho, passando conteúdo, gravando diariamente falando tudo sobre as novidades das loterias Caixa para vocês então vamos lá, temos hoje o Mega Sena, 65 milhões de reais e como nós já estamos divulgando aqui todos os dias estamos vendendo desde domingo e por isso muitos bolões estão esgotados mas você que quer participar, ainda dá tempo é só você falar agora com a gente do seu bolão então aqui com a última cota, com 5 jogos de 12 dezenas um jogo desse que se você vai jogar sozinho você gasta mais de 20 mil reais aqui no nosso bolão você tem a oportunidade de dividir somente com 40 apostadores investir somente 701 reais bolões de 3 dezenas já acabaram temos um bolão com 6 jogos de 10 dezenas esse aqui acabou, mas nós abrimos outro bolão ele também está acabando, se você quer participar basta falar agora com a gente, eu vou pegar aqui o bolão para vocês bolão 29 com 6 jogos de 10 dezenas, aonde as 60 dezenas da Mega Sena estão presentes um jogo desse que você vai jogar sozinho você gasta quase 6 mil reais aqui você investe somente 200 reais e divide só com 38 apostadores também temos aqui, últimas cotas do bolão de 11 dezenas 100 reais, 28 apostadores, se você quer participar e estamos nas últimas cotas de 99 reais com 7 jogos de 9 dezenas aonde as 60 dezenas da Mega Sena também estão presentes você investe somente 99 reais e divide com 36 apostadores não podemos esquecer da Autofaz que acumulou, está em 4 milhões de reais temos aqui 3 bolões com 18 números, deixa eu pegar aqui para vocês verem temos aqui 3 bolões diferentes desse aqui você investe 150 reais, divide só com 18 apostadores lembrando que foi um bolão de 18 números que no GK todos de maio desse ano nós pagamos o prêmio principal da Autofaz pela segunda vez em nossos bolões o apostador investiu 150 reais e ganhou 127 mil reais e também temos aqui 4 jogos de 17 dezenas aonde você investe somente 96 reais e divide com somente 19 apostadores temos aqui também a dupla Sena para Amanhã com 6 jogos de 9 números aonde as 50 dezenas da dupla Sena estão presentes você investe somente 100 reais e divide só com 17 apostadores lembrando se você mora em Fortaleza ou região metropolitana nós vamos entregar o bolão na sua casa se você mora no interior ou fora do nosso estado nós endossamos o seu bilhete aqui na traseira com o seu nome do CPF que lhe dá garantia total é só você falar aqui com a gente em nosso WhatsApp 8531045050 tem um link na descrição desse vídeo, tem um QR Code fala com a gente agora e pede o seu bolão sem mesmo sair de casa vem para o Rei do Bolão que a sua sorte vai mudar